Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Estou escutando bem. Improvisei aqui o celular numa posição que a gente consiga conversar. Está certo. Já temos muitos colegas participando? Temos aqui para mim 20 pessoas já entraram. Então, vamos esperar mais um pouquinho para ver se o povo entra. E a gente começa? Vamos sim. Pode ser? Claro. A Cristiana está perguntando qual o assunto da live. A gente vai tratar aqui, Cristiana, sobre os impactos da pandemia nos contratos imobiliários. Vamos falar um pouquinho sobre os contratos de compra e venda nas incorporações imobiliárias. Vamos falar um pouquinho dos contratos de locação. Enfim, são contratos que nós vislumbramos aí que suscitam algumas discussões jurídicas em razão da pandemia. Em razão, inclusive, dos impactos econômicos também para essas relações. Exatamente. Eu não sei como fixar, eu vi que tem algumas lives que conseguem fixar o tema, mas como eu estou estreando aqui, não sei fazer. Confesso a minha ignorância também sobre isso. Confesso, você fica à vontade para quando quiser começar, tá bom? Estou à disposição. Pois não, eu começo falando, então? Por favor. Então, eu vou fazer um breve panorama, a gente bate um papo e comentem dúvidas ou participações dos nossos colegas. Bom, nós sabemos que, em meio a tantas incertezas que temos no momento de hoje, no momento de agora, no atual estágio que estamos vivendo de isolamento social e de uma pandemia, o que nós podemos afirmar, por enquanto, é que, diante até mesmo da imprevisão de quanto tempo vai durar essa situação, os contratos imobiliários sofrem, vêm sofrendo, podem sofrer ainda por um período longo, diversos impactos de ordem econômica e, por via de consequência, a que se analisar juridicamente quais são as interpretações a serem dadas a esses problemas. Nós sabemos dos efeitos que a pandemia já gerou. Nesse cenário de incertezas, há muita apreensão, há muita preocupação, principalmente contratos de locação, que já, de certo modo, inundam o judiciário com discussões sobre revisão e suspensão dos valores pagos, dos valores de locação, e também, no campo da construção civil, há muita apreensão sobre a possibilidade de manter, digamos, a rigidez econômica desses empreendimentos. Quando a gente fala em construção civil, primeiramente, me permita fazer esse destaque, algumas discussões jurídicas que nós vislumbramos é sobre, por exemplo, a possibilidade de se prorrogar aquele prazo de 180 dias, que é tido como um prazo de tolerância na conclusão das obras. Então, para ser mais claro, a situação típica de compra de um imóvel numa incorporação imobiliária, a construtora tem um prazo de até 180 dias, para atrasar, digamos assim, aquela data inicial prevista para a entrega da obra, para a entrega das chaves. Essa cláusula, ela hoje tem uma construção jurisprudencial já consolidada, foi prevista na lei, embora mal denominada, lei dos distratos. Ainda que com alguma oscilação jurisprudencial, entende-se basicamente que é uma cláusula que já abarca aqueles eventuais imprevistos e problemas inerentes mesmo à atividade da construção civil. A discussão, então, uma primeira discussão que tem sido bastante marcante nesses primeiros momentos em razão da pandemia, é se, por ventura, houver um atraso maior do que esses 180 dias já contemplados, se isso gera uma imputação de responsabilidade à construtora. Alguns doutrinadores vêm sustentando que estaríamos diante de uma excludente de responsabilidade. Nós sabemos que na nossa doutrina há muita controvérsia sobre como se compreender caso fortuito, força maior, quais seriam as diferenças, mas a despeito de discussões doutrinárias, há certeza de que estamos diante de um evento que pode até não ser imprevisível, mas é inevitável. Então, se as condutoras estariam, os empreendedores estariam contemplados por um estudante de responsabilidade que permitiria, por exemplo, estender esse prazo para a conclusão da obra sem imputar a eles multas e outros conceptários do contrato. Essa é uma primeira questão que eu queria levantar para que a gente discutisse, inclusive envolvendo o registro das incorporações, aquela cláusula chamada de tolerância em que o empreendedor pode até mesmo desistir da incorporação imobiliária, se vislumbrar que o empreendimento não tem necessariamente viabilidade. Então, todas essas questões de índole contratual e até mesmo legal precisam ser discutidas à luz dos institutos de direito civil. Então, esse é um primeiro tema que eu acho que nós podemos debater ao longo da nossa live. A construtora está contemplada com uma hipótese de excludente de responsabilidade que lhe permita prorrogar, digamos assim, o prazo de entrega da obra sem incorrer numa inadimplência contratual. Há espaço para se admitir isso? E, por outro lado, poderíamos discutir também nessa seara o Instituto da Onerosidade Excessiva, pelo lado do adquirente do imóvel, ele pode suscitar uma situação de desequilíbrio contratual para também pedir a rescisão, pedir o eventual extrato, ou, enfim, tentar uma renegociação. E, do lado da locação, o tema também é sensível, é dramático, porque nós sabemos que os contratos de locação dizem respeito à nossa realidade no dia a dia. Quase todos nós, em algum momento, vamos celebrar contratos dessa natureza como locadores ou locatários. E seja um contrato para fins residenciais ou até mesmo um contrato de locação comercial, há uma série também de incertezas e preocupações que contornam hoje esse problema da pandemia. O judiciário vem já, ao contrário da construção civil, que me parece que ainda não há uma situação mais consolidada judicialmente, mas no que se refere à locação, nós já temos inúmeras decisões judiciais e sem que exista uma uniformidade. O judiciário, em alguns casos, vem deferindo suspensão, pura e simplesmente, de pagamentos. Em outros casos, vem concedendo uma revisão ou redução dos valores de locação e sem um patamar específico, pode ser de 20%, 30%, 50%. Enfim, há uma insegurança nesse primeiro momento jurídica muito grande em relação a como o judiciário vai interpretar, dar solução a esses conflitos também que surgem em razão da locação. Esse é um panorama que eu queria só colocar para que os nossos colegas saibam basicamente o que nós vamos discutir. E, em cima disso, alguns posicionamentos. Eu tenho algumas opiniões. Não sei se necessariamente nós vamos compartilhar as mesmas ideias em relação a todos esses temas, mas no universo dos contratos imobiliários são dois temas que eu lanço aqui para a nossa reflexão. Os contratos fundamentalmente de compra e venda nas incorporações imobiliárias e os contratos de locação, que vêm causando aí já alguma preocupação tanto de ordem econômica quanto jurídica. Verdade. Bom, para responder essas suas perguntas, Rodrigo, eu gostaria de fazer um panorama. Eu sei que você falou um pouquinho aí de força maior, por causa fortuito, e é o caso que a gente está presenciando com a pandemia da COVID-19, e a gente precisa saber qual é a relação jurídica, antes de responder um pouquinho as suas perguntas, qual é a relação jurídica desse evento COVID-19 nos contratos imobiliários. Porque eu penso o seguinte, o fato de a gente estar, e todo mundo estar passando por essa dificuldade da COVID não significa que ela vai ter um efeito jurídico imediato e direto nos contratos imobiliários. Então, a gente precisa saber que esse fortuito externo ou força maior, ele precisa ter um impacto direto e imediato naquela relação negocial para poder surtir os seus efeitos, que seria, no caso, a excludente de responsabilidade. Então, às vezes, muitas pessoas perguntam, ah, eu posso resolver o contrato com multa, sem multa, com juros, sem juros, né? Então, essa é a grande pergunta do momento sobre os contratos imobiliários, mas aí vai depender da situação. É a mesma coisa para o prazo de tolerância. Se ele vai se postergar ou não, vai depender se esse fato, esse evento, surtiu efeitos nas obrigações. Aqui em Brasília, por exemplo, a atividade não restou suspensa, mas em outros estados, a atividade foi suspensa. Então, não tem por que não a gente não considerar que o prazo de tolerância, que é aquele prazo de 180 dias para a entrega do imóvel, além do prazo fixado no contrato, eu não tenho por que não aceitar essa postergação em razão de um decreto, por exemplo, estadual, municipal, que determinou a suspensão das minhas atividades. Esse é um fator importante, que é realmente um fato externo e que é alheio à minha atividade, alheio ao risco da minha atividade. Então, esse é um fator. Agora, vão ter situações de que as atividades da Constituição Civil não foram suspensas. E aí, nesse caso, é preciso haver as vicissitudes de cada caso para saber se houve ou não interferência no andamento daquela obra para eu poder avaliar se vai postergar ou não. Então, aqui em Brasília, por exemplo, a gente teve um caso diferenciado porque em que, pese as atividades não terem sido suspensas pelo governador, a gente teve um caso específico do governador de Goiás que determinou o fechamento dos limites territoriais aqui do DF do Goiás. Então, se eu não me engano, durante uma semana ou foram duas semanas, os trabalhadores de fora do Goiás não puderam vir para o Brasília. Então, muitas das obras, elas, daqui de Brasília, empregam, a gente sabe disso, empregam pessoas do Goiás, né? Planaltina de Goiás, Valparaíso, enfim. Então, esse fato pode ter provocado um atraso no andamento das atividades, né? E, de repente, se realmente isso ficar comprovado e é bom que se faça um diário de obras bem completo, né? Para que isso, se provado, realmente houve uma interferência externa que não está no risco da atividade, né? Por um fator externo como o decreto do governador de Goiás que influiu no andamento, no bom andamento da minha atividade, eu creio que possa, sim, ser postergado o tanto de dias que houveram essa assustação, né? Esse problema, na minha opinião, a gente pode, sim, postergar a mesma quantidade de dias ao final, se for necessário, né? Porque, de repente, o construtor, o incorporador, entende que pode suprir essa uma semana, 15 dias e não sendo necessário, né? Mas, a depender da situação, na minha visão, pode. Agora, há uma terceira situação que eu acho interessante, Rodrigo, da gente comentar. Se o incorporador ou construtor já estiver em mora, né? Já tiver ultrapassado esses prazos, o prazo de 180 dias, aí não tem caso fortuito, não tem força maior. Ele vai responder pelo atraso, sim, porque ele já tinha praticado um ato ilístico, na verdade, a mora. Então, nesse caso, não tem como postergar os dias que ele, por exemplo, teve atividade suspensa ao final do contrato. Quanto à resolução e à revisão dos contratos, que você abordou também, eu acho interessante a gente mencionar o seguinte, os contratos imobiliários, eles têm uma vicissitude bem especial, né? A gente tem os nossos contratos de promessa, só que na incorporação imobiliária, por força de lei, esses contratos, eles são denominados de compromissos de compra e venda. E são chamados compromissos de compra e venda justamente porque, por força de lei, eles são irrevogáveis e irretratáveis. Então, esse é o primeiro ponto. Então, não posso, o que isso quer dizer, né? Para quem está nos ouvindo. O fato do contrato, desse compromisso de compra e venda, que seria um contrato de promessa de compra e venda, né? Que comumente se denomina. Ele não pode ser extinto de forma unilateral. Não é possível a resilição unilateral nesses casos. Justamente por previsão legal, ele é irrevogável e retratável. Eu tenho um compromisso que é bem mais forte do que a mera promessa. Nesses casos, eu tenho um compromisso de cumprir, né? De completar o meu contrato principal, né? Então, a gente não pode ter, nesses casos, ainda que por força de pandemia, na minha visão, não é possível haver resilição unilateral porque por força de lei. Até agora, a gente pode ter, sim, isso, não vejo impedimento, para que haja tanto a revisão dos contratos como a resolução dos contratos, tá? E aí, eu destaco duas teorias que eu acho, na minha opinião, são as mais importantes e que servem tanto para um como para outro. Tanto para o pedido de revisão como para o pedido de resolução, tá? Mas antes disso, eu, assim, a minha orientação para todos que estão nos assistindo, tanto para incorporadores como para advogados e como para os adquirentes, a minha sugestão, é que as partes desse contrato, elas tentem chegar numa composição, né? Que os adquirentes possam entrar em contato com o incorporador, com o construtor, para fazer um acordo, se for o caso, né? Porque a gente sabe que muita gente, por exemplo, foi demitida, tiveram contratos suspensos, sem remuneração, né? A gente está vendo aí um crescimento enorme de desemprego, né? Mas, por outro lado, a gente sabe que a incorporação depende dos trabalhadores, a gente sabe que... Ih, travou. Eu te escuto. Para você escutar? Mesmo travado, eu te escuto. Ah, então tá bom, porque para mim você está travado. Pois então, os incorporadores tiveram a dificuldade de que, como a construção civil, ela emprega muita gente, e muita gente que, inclusive, não tem uma qualificação técnica, é um estudo, né? Superior, por exemplo, às vezes... Não, tá me escutando? Ih? Travou? Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Vou tentar aqui aumentar. Melhorou? Não? Tá me escutando? Também não estou. Não estou lhe escutando, professor. Como é que eu faço aqui? Deixa eu ver se eu... Professor, se eu quero sair e entrar de novo... Você quer tentar sair e eu te coloco de novo? Não? Tá me escutando? Peraí. Vamos ver o que a gente faz. Eu vou... Eu vou te tirar e colocar de novo. Não? Pronto. Agora deixa eu ver como é que eu faço para colocar ele de novo. Vamos ver agora. Pronto. Vou esperar aqui um pouquinho para ele entrar. Vamos lá. Adicionar. Pronto. Acho que agora vai. Tá me escutando? Agora eu escuto. Engraçado. Travou, mas depois voltou sem o som, infelizmente. Pois é, eu não estava te escutando. Eu também não. Mas eu estava te ouvindo falar justamente no momento que travou do dever de negociação, de negociar muito antes de qualquer judicialização. Isso. Justamente porque a gente tem visto, eu não sei se o professor conseguiu escutar essa parte, mas a gente tem visto uma crescente de desemprego e pelo lado do adquirente de repente teve o contrato suspenso sem remuneração ou teve o salário reduzido em até 70%. Desculpa, eu acho que nós tivemos que entrar de novo, acho que é bom esperar uns dois minutinhos para o pessoal conseguir entrar novamente. Não, eu acho que foi só você que eu tirei e coloquei de novo. Perdão. Tá bom? Tá certo. Pronto. E do lado do incorporador, teve também grandes problemas. Primeiro, os decretos que suspenderam as atividades. A gente teve vários casos. O Ceará hoje, inclusive, continua fechado. A construção civil no Ceará não está funcionando. Então, além disso, a construção civil, ela, por ser um setor da atividade que emprega muita mão de obra, ela emprega também muita mão de obra sem qualificação, sem estudos, né, e muita gente idosa, muitos trabalhadores que são deficientes e que estão nesse grupo de risco que precisaram ser afastados. Então, além de toda essa questão de isolamento, isolamento normal e da suspensão das atividades, a gente tem também essa questão dos trabalhadores que foram afastados. Ih, travou de novo. Já está me escutando, professor? Eu consigo. Pronto. Melhorou. Agora eu não... Eu não estou te ouvindo. Caio. Deixa eu ver se eu coloco ele de novo. tia. Tia. É uma coisa, tia. Só a ficha do AR5 que eu não quero concluir. Só a ficha do AR5. Mas, tia, eu não acho que... Agora... Tá entrado. Pronto. Mesmo que estão aqui, em princípio, está normal, mas eu não sei o que está havendo. Infelizmente... Às vezes é porque o Instagram está com várias lives aí por aí e dá esse problema mesmo. Também é um fato imprevisível ou não. Não é? Pois então. Oi? Travou pra mim. Não escutei. Também, né? Não é, né? Será que está todo mundo escutando a gente? Vocês estão escutando a gente? Eu não sei se... Bom, vou continuar. Eu acho que está... Eu que estou com algum problema de conexão aqui. Te interrompi mais uma vez. Perdão. Nada. Imagina. Pois então. Aí, nesses casos, eu estava falando das teorias, né? Eu ia falar das teorias. Então, eu separei duas teorias que eu acho que são interessantes e que servem tanto para a revisão dos contratos como para a resolução dos contratos. Tá? E... A primeira delas é que você mencionou sobre a onerosidade excessiva. Então, é sim possível incidir essa teoria nos contratos imobiliários porque é um fato... A COVID-19 é um fato imprevisível, né? Que atua muitas das vezes diretamente e imediatamente nas relações negociais. e como os contratos imobiliários na maioria das vezes eles são contratos continuados ou que tem as prestações de execução continuada ou diferida, então, se amolda um dos requisitos da teoria da onerosidade excessiva. Tá? O outro requisito é que uma das prestações se torne excessivamente onerosa para uma das partes. E aí, dependendo de cada caso, realmente a prestação pode se tornar excessivamente onerosa. Agora, o último requisito e é um requisito polêmico que eu sei que na doutrina tem gente que defende que por esse motivo, por esse requisito não se aplicaria, mas eu sigo e entendo conforme o professor Cristiano Chaves Nelson Roosevelt que entendem que esse último requisito que seria vantagem extrema para outra parte ele não se aplica porque tornaria essa teoria obsoleta, né? Tornaria ela uma letra morta porque não teria a função social dessa teoria estaria impedida porque é muito difícil, é como se fosse quase uma prova diabólica você fazer com que uma parte que teve sua prestação onerada, né? Tivesse que provar a extrema vantagem da outra parte. Então, para mim, para mim é aplicável sim. E aplicável principalmente nos casos de revisão porque para mim, na minha opinião, a primeira opção seria fazer o acordo, né? O que eu, a minha sugestão é que as partes façam uma composição, não havendo composição, não tem jeito de negociar. Ok, aí eu sugiro que haja uma intervenção do judiciário para a revisão desses contratos e travou para mim de novo. Tordre, que eu falei? Ih, caiu. deixa eu colocar o professor Rodrigo de novo aqui. Tá entrando. Está todo mundo ouvindo? O professor está entrando aqui, está aguardando ele entrar. Espera mais um pouquinho. Está aqui para mim, aguarda. Pronto. Vamos lá. Agora. Eu dei minha conexão, vamos ver se essa coisa resolve. Vai, vai resolver. Isso. Pronto. Então, assim, na minha opinião, eu estava falando que a minha sugestão é que as partes façam acordo, mas não sendo possível que, havendo a necessidade de judicialização, que o juiz possa, primeiramente, ou que as partes possam optar primeiramente pela revisão desses contratos, e aí se aplicaria, assim, a teoria da onerosidade excessiva para relações paritárias do Código Civil, e no caso das relações de consumo, teria a teoria da quebra objetiva da base do negócio, que aí basta, para essa teoria, basta que haja uma causa superveniente e que torne onerosa, excessivamente onerosa a prestação de uma das partes, que seria, no caso, o consumidor, que é a parte mais vulnerável na relação negocial. Então, eu sugeriria essa revisão com base ou tanto em uma teoria ou na outra, com base na outra. Em última raça, essa é a minha opinião, seria o caso de haver essa resolução definitiva do negócio, que também se aplicaria tanto uma teoria como a outra. E aí, acho que você me fez uma pergunta sobre se incidiria multa, não foi? Exato. A depender, justamente, como você esboçou da interpretação que se dê, o adquirente, que, ainda que alegando uma situação econômica, peça a rescisão do contrato, ele responde pelos encargos, ele terá que pagar a multa, a cláusula penal compensatória? Eu entendo que sim, à primeira vista. A jurisprudência é muito firme no sentido de que a ruína pessoal, portanto, mesmo que a pessoa tenha eventuais problemas econômicos, não é causa por uma rescisão contratual sem que se aplique os encargos, as multas e os consecutários do contrato. A gente compreende que é uma questão sensível, mas, infelizmente, há uma alocação de risco nesses contratos. E a pessoa, eventualmente, perder o emprego, ter uma queda de renda, por si só, não justificaria que ela pudesse se livrar desse vínculo contratual sem responder pelo que está previsto, ou seja, que, em caso de rescisão, ele responde pela multa contratual prevista. Pois é. Essa é uma questão interessante, porque os contratos de incorporação imobiliária, eles não envolvem só as partes, o adquirente e o incorporador. Quando a gente trata de uma incorporação imobiliária, principalmente esses grandes empreendimentos, a gente está tratando de uma coletividade de adquirentes. Então, permitir, e isso foi um dos motivos da lei do destrato, do surgimento da lei dos destratos. Por que surgiu? Porque a gente teve uma crise muito grande lá atrás, em 2014, houveram destratos e mais destratos, na verdade, não são destratos, mas resoluções imotivadas, na verdade, resilições imotivadas, unilaterais naquela época, e que, em certa medida, chegaram a 50%. A gente tem um estudo da Abraim e da FGV falando que nesse período de crise, em 2014 até 2017, 2018, a gente chegou a ter o destrato que eu falo entre aspas, o desfazimento dos contratos em mais de 50%. Então, permitir, imagina, você ter um empreendimento de 100 unidades, e isso é interessante a gente ver a complexidade da incorporação imobiliária. A gente tem um empreendimento, por exemplo, de 100 unidades. O incorporador primeiro precisa adquirir o terreno, e depois ele precisa, muitas das vezes, na maioria das vezes, ele precisa fazer um financiamento para a obra. E aí, ao pedir aquele financiamento à instituição financeira, o banco, ele solicita que o incorporador tenha uma quantidade de unidades vendidas para poder liberar aquele financiamento, porque aquelas unidades também acabam ficando como garantia para a instituição financeira. Então, num exemplo que eu dei de 100 unidades, às vezes, o banco pede 20%, 30% de garantias. Imagine você, o incorporador vai ter que vender pelo menos 20 unidades para poder pegar aquele financiamento e continuar a obra. Então, a gente tem, no mínimo, 20 adquirentes que já compraram. Certo? Aí, o incorporador vende mais 5, mais 10 unidades, vende 30. Ok, o empreendimento vai deslanchar, então eu posso seguir com o meu empreendimento. Mas, se porventura acontece alguma coisa, há um fato superveniente e as pessoas, essas 5, 10 pessoas, dos 30 que eu já alcancei, começam a resolver os contratos, imagina, se eu chegar abaixo das 20 unidades que eu prometi o banco, o banco vai suspender, vai suspender o meu financiamento e aí eu vou ter que suspender minha obra, não sei por quanto tempo, quiçá eu vou conseguir terminar esse empreendimento e aquelas outras 20 pessoas que adquiriram, como é que elas ficam? A gente tem que pensar que quem compra imóvel, o imóvel tem um valor alto, as pessoas moram ou compram geralmente imóveis para moradia, então tem um sonho da casa própria. então por causa de 10 adquirentes que resolveram o contrato, 20 restaram prejudicados. Então hoje quando a gente analisa um negócio jurídico complexo, uma atividade complexa, como é a incorporação imobiliária, a gente precisa entender que o direito individual ele não pode suplantar o direito coletivo. E aí eu penso que nesses casos de ruína financeira, a exceção de impedimento de cumprimento da prestação, vai depender do caso. É uma análise casuística, a gente precisa avaliar, o juiz vai avaliar na verdade para ver se aquela situação realmente em seja ou revisão ou resolução dos contratos. E aí o juiz vai avaliar se aquele caso portuito externo ou a força maior decorrente da Covid-19, se vai excluir ou não a responsabilidade. Porque se excluir a responsabilidade, na minha visão, não há inadimplemento e não há mora. Não há nem inadimplemento absoluto e não há caso de mora. E aí não havendo nenhuma dessas de inadimplemento, na minha visão não poderia haver as consequências legais. Seria multa, juros moratórios, cláusula penal ou seja moratória ou seja ela compensatória. Mas se se entender que houve um ato ilícito, como a gente vê aí com condutas que desprezam a boa-fé objetiva, condutas oportunistas, aí sim, aí na minha visão seria caso de inadimplemento, seria caso de ilícito e aí deveria sim incidir todos os conceitários legais. Então vai depender muito do caso concreto, vai depender muito da relação da COVID no negócio, vai depender se há ou não a excludente de responsabilidade, se exclui a indenização, por exemplo, a responsabilidade, se há ou não inadimplemento, se há culpa ou não e aí poderia, dependendo de cada caso, incidir ou não a multa. Você pontuou muito bem, fez um apanhado do tema, talvez nós tenhamos uma discordância pontual sobre a onerosidade excessiva, mas eu compartilho quase que integralmente das suas opiniões. Sob o prisma do construtor, vemos que os efeitos da pandemia, você citou bem o caso do Ceará, que é dramático, porque ali houve uma paralisação mesmo, mas as notícias que nós temos é que, de modo geral, as construções têm seguido nos estados, não houve uma interrupção propriamente da cidade. houve, claro, um esfriamento grande das vendas, mas não propriamente a paralisação das obras. Mas, claro, nos casos em que houve, em que realmente nós podemos dizer que fatores externos como problemas com mão de obra, com insumos, comprometem o cronograma da obra, me parece que é perfeitamente possível na esteira dessa linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui desde o começo, falar em excludente de responsabilidade pela perspectiva do caso fortuito externo mesmo, um fator externo, como eu disse, para em discussões doutrinárias sobre imprevisibilidade ou não, mas a inevitabilidade do evento permitindo que as construtoras não incidam em inadimplência por atrasar a obra. O que é muito importante que você salientou? Que haja um cronograma de obras muito bem esclarecido, que a construtora, o empreendedor, consigne claramente quais são os empecilhos à continuidade ou, enfim, à manutenção do cronograma da obra e, claro, por um dever até mesmo de transparência, de boa-fé e até conjugando no que couber as relações de consumo por um dever mesmo de informação que ele, vislumbrando que a obra vai atrasar, comunique o adquirente, comunique o cliente antecipadamente para tentar minimizar os impactos. já sob o prisma do adquirente, é uma discussão que nós temos que desenvolver mais. Você bem lembrou a questão da onerosidade numa primeira linha doutrinária, numa primeira corrente, ela pressupõe também a vantagem para a outra parte, não só a onerosidade excessiva para um dos lados, mas uma vantagem também considerável, digamos assim, para o outro lado. É essa dificuldade, talvez pontual, que eu tenha em relação à construção civil. Como você bem lembrou, é um contrato complexo que gera uma série de implicações e a desistência, vamos dizer assim, em termos leigos mesmo, a desistência de um adquirente ter um empreendimento como um todo, ou mais adquirentes. eu tenho um pouco de receio com a questão da aplicação da onerosidade excessiva. Porque, veja, pelo Código de Defesa do Consumidor, sequer vai se falar, você bem lembrou, imprevisibilidade ou externalidade. Bastaria apenas a onerosidade excessiva. E eu acho que isso pode lançar aí um grau de risco maior à manutenção desses empreendimentos. Percebe? Entendo, você está colocando uma posição doutrinária, sabemos que há divergência em relação a esse tema, mas eu, em princípio, trabalho a ideia de que nós afastaríamos a onerosidade excessiva via de regra nesses contratos. Porque não há, em princípio, para o construtor, vantagem, mesmo uma onerosidade momentânea para o adquirente. Você bem lembrou também, alguns doutrinadores falam que a gente poderia até refugir a essas discussões e nos ater mesmo à base objetiva do negócio, do contrato. Mas ainda assim, embora alguns doutrinadores até proponham o seguinte, durante a vigência, digamos, da pandemia, o ideal seria suspender os contratos. Vai um pouco, se eu entendi bem, na linha do que você falou, não se constituiria em mora, não haveria propriamente inadimplência. Mas isso pode afetar a própria rigidez do empreendimento, me parece. Com certeza. Então, assim, claro que nós temos muito mais incertezas do que certezas, talvez por enquanto, como eu disse desde o começo, não sabemos ainda quais são os efeitos e como eles vão se projetar ao longo de muitos meses ainda, mas, em princípio, eu penso que o adquirente, mesmo numa situação de momentâneo desfavorimento, de dificuldade econômica, alegar onerosidade para uma revisão contratual, sempre possível, mas para o desfazimento mesmo do contrato, seria bastante temerário na perspectiva econômica mesmo e de manutenção do negócio e das bases do empreendimento, entendeu? Como você bem lembrou, e esse é um mantra que a gente tem repetido sempre, né? Aqui temos vários colegas advogados e é importante conscientizar dessa necessidade de uma atuação preventiva. A mola mestra é negociar, negociar e negociar. Então, as partes devem tentar chegar ao denominador, devem, compreendendo a situação de exceção que estamos vivendo, tentar manter o contrato, a prevalência do contrato, a manutenção do negócio jurídico deve ser sempre buscada, então há espaço para muita negociação. Alguns autores têm proposto, inclusive, estabelecer a negociação como uma espécie de cláusula de procedibilidade das ações. Claro que isso é muito complicado de se estabelecer sem previsão legal, embora hoje o processo civil nosso exija a mediação ou composição, conciliação entre as partes, mas veja, a negociação é imprescindível como primeira etapa, mesmo antes da judicialização. Mas, em princípio, então, sendo um pouco mais objetivo, se não houver acordo e eventualmente houver uma discussão, em princípio, está claro, cada caso é um caso, cada situação vai ensejar uma análise, você bem lembrou, não é sempre que a construtora vai poder se beneficiar de um atraso na obra, se não ficar caracterizado realmente um fato que caracterize esse chamado caso fortuito externo, digamos assim, mas da parte do adquirente também, em princípio, se ele desistir do negócio, me parece que ele teria que arcar, eu entendo a questão, é muito sensível, mas ele teria que arcar com os consecutários da rescisão. Enfim, complicado. Você lembrou também, há até quem defenda a possibilidade da resilição unilateral, mas esse é um outro tema também muito controverso, então, não havendo acordo entre as pessoas, também vai gerar uma série de discussões. Mas o segredo é esse, negociar e negociar. Isso, perfeito. Eu acho que as partes sabem, desculpa, pode falar. O segredo será negociar muito antes de qualquer judicialização nos contratos. Exatamente, o segredo é dialogar, porque as partes sabem das suas vicissitudes, sabem das suas dificuldades, e essa pandemia não é só para uma parte, igual você bem falou, não há uma excessiva vantagem para a outra parte, principalmente para o construtor. O fato dele não receber ou suspender, ele pode até suspender mediante acordo, as parcelas, por deliberação própria, mas a suspensão de mensalidades, das mensalidades, das prestações, para ele é muito ruim, interfere no fluxo de caixa, interfere no andamento da obra, acaba prejudicando os outros adquirentes que, porventura, não tiveram seus contratos de trabalho alterados, e aí estão pagando em dia, quem está pagando em dia quer receber a obra no prazo avançado, e de repente essa questão de revisar uma, uma ou duas parcelas, porque também tem isso, a gente precisa avaliar, tem gente que teve o contrato suspenso por um mês sem remuneração, será que isso, 30 dias, vai justificar uma revisão, uma resolução? Para mim, não justificaria, talvez negocie direto com o incorporador e com o senhor, olha, eu estou com meu contrato de trabalho suspenso durante 30 dias, eu posso atrasar 30 dias a minha mensalidade? Posso pagar parcelado? É bem mais fácil do que você judicializar um tema por causa de um mês, por causa de 30 dias, né? Então, vai depender muito do caso, da análise de cada caso, mas a melhor solução, para mim, a meu ver, é negociar, é dialogar, porque tenho certeza, não é uma operação ganha-ganha, né? Nesse caso, todo mundo perde, mas perderia um pouco menos, né? Cada um, se... Para minimizar os prejuízos, mas que uma situação tão excepcional como a que a gente está vivendo, vai gerar impactos para ambos os lados, isso é certo, né? O que o bom senso e conjugando esses valores como a função social, a boa-fé objetiva, a eticidade entre as partes, então, e o próprio bom senso, enfim, o que se exige é diálogo, porque a judicialização pode, ao final e ao cabo, até atender aos interesses de uma das partes, mas fatalmente gera, antes de tudo, muito transtorno, né? Um litígio, uma dificuldade muito maior. Essa é a recomendação que eu tenho sempre passado também, é negociar, antes de tudo, negociar. Claro que algumas situações não sendo possível um acordo, não tem como fugir de uma eventual judicialização, mas com essas observações que eu fiz também, não me parece líquido e certo, vamos dizer assim, que o adquirente possa simplesmente requerer o desfazimento do contrato sem nenhuma implicação desfavorável a ele, então, muito cuidado com essa situação também. Exatamente, eu concordo plenamente. se você me permite contextualizar com a questão da locação, é preocupante também, porque, como eu coloquei no começo, nós temos o contrato de locação como uma realidade cotidiana, as pessoas lidam com esse tipo de contrato o tempo todo, e diante da pandemia há uma chuva de processos pedindo suspensão e revisão de pagamentos. Nós tivemos aquele projeto de lei do senador Anastasia, o projeto 1.179, Foi aprovado na Câmara? Foi aprovado no objetivo, inclusive, em relação à locação, ele previa, num primeiro momento, o projeto previa a suspensão dos pagamentos. Isso foi muito combatido, para dizer o mínimo, entenderam que o projeto deslocava o risco ou o ônus, vamos dizer assim, para o locador. Então, quer dizer, uma eventual dificuldade do locatário de pagar, ele ficaria desonerado dessa obrigação temporariamente e todo o ônus passaria automaticamente para o locador. Secov tem um estudo que demonstra que em torno de 70%, acho que em torno de 70% dos locadores no Brasil são locadores que têm um único imóvel e utilizam aquele imóvel como suficiência. Então, imagine você suspender por alguns meses o pagamento impondo exclusivamente ao locador o ônus dos efeitos deletérios da pandemia. Então, isso não prosperou no projeto, mas ainda assim o projeto previu e o substitutivo ontem fez uma alteração, mas de todo modo manteve a possibilidade, a impossibilidade, melhor dizendo, de liminares nas ações de despejo. O substitutivo agora não prevê essa impossibilidade para todas as hipóteses. Ele restringiu. Algumas hipóteses ainda até viabilizariam a liminar e outras, conforme tratado, não permitirão. E aí, há um cenário de incertezas muito grande, porque vamos pensar concretamente. Tudo bem, as dificuldades econômicas, como eu disse aqui, em princípio, o mesmo raciocínio que eu fiz para a construção civil, para as incorporações, cabe aqui também na locação. A ruína, a eventual dificuldade financeira, não quebra o sinalagma desses contratos. E aí, vamos pensar, a pessoa, também aqui, claro, o mantra é o mesmo, negociar, negociar muito, tentar chegar a um acordo para eventualmente revisar o valor do aluguel, negociar formas mais razoáveis de pagamento se o locatário estiver numa dificuldade. Então, claro, cabe negociação, mas numa hipótese de não haver acordo. Se peça uma revisão desse contrato de locação dos valores pagos em juízo. A gente não tem parâmetro, numa situação excepcional como estamos vivendo, não há nem como se fazer uma análise técnica de mercado. Eu estou falando de critérios de avaliação técnica mesmo para se chegar a um denominador sobre o que é realmente correto em termos de revisão desses contratos. E aí, o que o judiciário tem feito? Como eu coloquei também, em alguns casos dá 30% desconto, em outros 50%, em outros 20%, não há nenhum parâmetro, virou uma loteria nesse primeiro momento. E nós não sabemos por quanto tempo esses efeitos vão permanecer. Então, num caso de revisão e redução dos valores, por quanto tempo? Ou outros casos de suspensão, pura e simplesmente, porque o judiciário tem feito isso. Em alguns casos, ele tem permitido que não se pague, alegando que, quando os efeitos da pandemia passarem, a gente não sabe o quanto, retoma-se o pagamento. E aí? Como lidar com isso? Quais são os critérios? E não temos. Não temos na lei e a jurisprudência oscila. Eu fiz uma pesquisa aqui no Tribunal de Justiça do DF, em princípio, as ações de despejo têm corrido normalmente. Pede-se a ordem de despejo, as liminares têm sido dadas, as execuções também, para cobrar os valores devidos, têm corrido. Mas em outros tribunais, eles têm se louvado, inclusive, nesse projeto de lei, que não é lei ainda, para suspender os pagamentos de aluguel ou até mesmo, muitas vezes, veja, me parece até não ser o melhor critério técnico do ponto de vista processual. Eles deferem as liminares nas ações de despejo, mas sobrestam os efeitos dela. Quer dizer, suspendem o processo com concessão de liminar, mas sem que dê efeito àquela liminar. Me parece que seria, então, até melhor negar a liminar e julgar procedente o pedido lá no mérito, porque isso arrastaria menos o processo. Então, nós temos de tudo. Nós temos decisões judiciais fundamentadas no que não é lei ainda, é projeto, mas que, de todo modo, já procuram aplicar o que provavelmente vai ser lei em breve, que é a suspensão. Quer dizer, a suspensão não está prevista na lei. Isso me parece grave, simplesmente suspender os pagamentos. Mas até mesmo sobrestar as ordens de despejo e até algumas decisões que suspendem a penhora, execuções que já estão em cursos e o juiz manda suspender a penhora. Então, quer dizer, há um cenário de insegurança jurídica, de incerteza nos contratos de locação que me parece dramático, dramático nesse primeiro momento. E eu lanço aqui um exercício para que a gente entenda como essas decisões desencontradas podem gerar inúmeros problemas. O problema não aflige apenas a locação comercial, envolve também locação residencial. Mas vamos pegar o exemplo da locação comercial. Você tem uma empresa que eventualmente alega uma dificuldade financeira para manter os pagamentos. É razoável, isso pode ocorrer, eventualmente nós temos esse tipo de problema. Vai ao judiciário, eventualmente não havendo acordo, vai ao judiciário e consegue lá uns 50% de dedução na locação mensal. Uma outra empresa do mesmo ramo, concorrente naquela mesma atividade, vai a juízo e não consegue essa redução. consegue uma redução menor. Como é que fica isso? Você vai, inclusive, criar condições desiguais para concorrentes do mercado. Eu vou além. Eu falei da suspensão de penhoras, as execuções, não chegando a um deslinde conforme algumas decisões judiciais. Sobre que argumento? O argumento de que aquilo pode ensejar a falência da empresa locatária. tudo bem. E aí? E se realmente gerar a falência? Isso impõe um ônus a mais ao locador de buscar se habilitar no espólio para poder receber o que lhe é devido. Então, quer dizer, nós temos uma série de implicações diferenciadas. E a gente não pode esperar que daqui a alguns anos o STJ pacifique essas discussões jurídicas. Quanto é a redução? Quais critérios de revisão? Até porque os critérios são técnicos, não são judiciais. Como lidar com a execução ou a ordem de despejo? Então, do ponto de vista não só jurídico, claro, mas, mais uma vez, social e econômico, as questões que envolvem o contrato de locação me parecem também bastante preocupantes. Eu concordo plenamente, Rodrigo, com você. Acho bem complicado, a questão dos shoppings também é bem complicada, porque tem aquele fundo de promoção e o shopping com portas fechadas, tem um aluguel mínimo, se paga o aluguel mínimo, não paga o aluguel sobre percentual, como é que fica? Porque se as vendas são zero, a gente vai ter um aluguel zerado, mas é justo não pagar nada, já que o shopping está conservando, tem que dispor de segurança, inclusive guardando, conservando seus bens, tem os produtos naquele lugar, é bem complicado, é uma situação bem delicada, a gente precisa, o judiciário precisa avaliar caso a caso com cautela, os advogados precisam conversar entre si, essa é a ideia, o acordo sempre vai ser a melhor saída, eu vi que o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Marco Aurélio Bezerra de Mello, ele escreveu sobre isso, sobre a necessidade de uma mediação, conciliação prévia a cada caso judicializado. Eu vou interromper, quando eu falei em cláusula de negociação como possibilidade, é um artigo dele, é um artigo do desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, colocando isso como requisito para as ações, e eu só pontuando, nessas demandas que eu pesquisei de locação, também tem isso, tem alguns juízes se negando a analisar a revisão desses contratos por não ter havido uma prévia negociação entre as partes, se negando a promover uma intervenção judicial antes da prévia negociação, mas isso é exceção, como eu disse, o que nós estamos vendo é intervenção de todos os gostos nos contratos de locação. Exatamente, é complicado. Professor, faltam cinco minutos para a live ficar aí, se você quer fazer suas considerações finais, eu quero agradecer. Só complementando a questão que você falou dos shoppings, em relação aos shoppings, talvez até a gente tenha algum parâmetro para fazer revisão contratual, queda de faturamento, talvez você ainda consiga construir alguns critérios, mas para tantos outros casos envolvendo locação, sobretudo comercial, é como eu salientei, as consequências da pandemia não são lineares, e elas ainda estão sendo projetadas, nós não sabemos por quanto tempo, então é difícil hoje em termos de mercado até mesmo chegar a parâmetros de revisão contratual. Então, concluindo, eu agradeço, acho que a iniciativa foi muito válida, o tempo é um pouquinho curto, mas esse formato é interessante para que a gente bata um papo, acho que é basicamente isso, lançando aqui algumas observações, não são certezas, não são necessariamente conclusões, são opiniões sobre como interpretar esses temas, e eu agradeço a possibilidade de participação, acho que foi muito válido, espero que a gente tenha conseguido aqui nesse nosso bate-papo esclarecer um pouquinho como interpretar esses contratos, e eventualmente as soluções que nós podemos dar a esses problemas, e fico à disposição para uma próxima oportunidade, uma outra discussão eventualmente necessária. Obrigado. Um abraço a todos. Professor, eu que agradeço a participação, o convite que nos foi feito, eu vi aqui que o doutor Albiros está aqui presente, quero mandar um beijo para ele, e muitos outros colegas que estão aqui assistindo a live conosco, foi muito bom, muito produtivo, gostei muito desse formato, e espero que a gente possa fazer mais vezes, porque tem muita coisa para se tratar nesse tema, muitas outras teorias, a gente abordou aqui duas delas, e são várias outras que existem, mas eu queria agradecer muito a sua participação, e agradecer muito o convite da ESA, da OAB, do Almiro, e pela oportunidade. Tá bom? Espero que a gente possa fazer uma live, uma outra live dessa para a gente debater mais temas. Obrigada a todos que nos assistiram, né? E é isso. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.